Uma coleção gigantesca de transição de páginas. Uma maneira muito simples de fazer tour pelo seu site ou app e um framework CSS bem pequenininho e otimizado para SEO. Tudo isso agora no DPW Expo. Aqui temos uma incrível coleção de transição de páginas. Não pense que é somente transições de slide. Aqui tem uma gama incrível de movimento, fading, scale, rotate, enfim. Muitas opções e muitas delas surpreendentes. Não dá nem para ficar passando aqui por todas porque são literalmente dezenas. Aqui são muitas transições de páginas que você vai poder usar no seu site ou app à vontade. Olhando o artigo original Nucle Drops, ele mostra alguma coisa de como é feito isso. Ele mostra aqui alguma coisa dos códigos, mas evidentemente não tudo. Embora o projeto esteja também no GitHub e o código possa ser explorado à vontade. Então dê uma bela olhada nas transições de página. Escolha aí as que te agradam mais e dá uma olhadinha lá no código. Com certeza, um projeto seu que tiver isso vai ser muito mais valorizado e vai chamar muito mais a atenção. Hopscotch permite fazer aqueles tours que há em sites. Por exemplo, colocando em Take a Tour, colocamos aqui o passo 1. É possível colocar um título, uma descrição. Estabelecer aqui a caixinha, uma imagenzinha ou a parte de estilos com o número 1. O próximo passo, perceba que ele dá um scroll e vai para onde você especifica. Tem o back, tem o next, enfim. É aquele tour que você já está acostumado a ver aí em site. E que Hopscotch dá a possibilidade de você colocar nos seus sites, nos seus projetos. Então, não é difícil, o seu uso, pelo contrário, é facilitado. Perceba que, através de um JSON e algumas opções mandatórias e opcionais, você consegue fazer um belo tour pelo seu site. Dê uma olhadinha aqui, claro, em todas as possibilidades. E aproveite para usar o Hopscotch para fazer tour pelos seus sites. Está gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força. E também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E o Agile CSS Framework é um arquivinho de CSS bem pequeno através de um framework otimizado para SEO, justamente por ser levinho. Hoje em dia, a velocidade de carregamento de sites também flui no SEO. Você sabia disso, né? Então, aqui tem algumas características dele. E realmente, colocando aqui na sua documentação, é possível ver que ele é bem simples. Tem uma parte de tematização, mexendo com temas através de variáveis CSS. Perceba que é um framework moderno. Então, está aqui a especificação das cores. É possível mexer com tamanhos, paddings, estilos. Só para dar um exemplo, vamos olhar aqui através das DevTools. Aqui, essa imagem possui três classes. Olhando aqui, é possível habilitar e desabilitar pelas DevTools. Então, por exemplo, tirando o Rounded, foi sutil, mas a mudança aconteceu. Aqui, você vai ver melhor. Vou tirar ImageResponsive. Não é mais responsiva a imagem. Vou tirar o Bordering. E assim por diante. Dá para você aprender e inspecionar aqui os elementos para aprender bastante, inclusive a parte de grid, a parte de layout, tipografia, etc. É através de classes, simplesmente colocando classes, que esse framework, ou Agile CSS, vai funcionar. E com certeza, principalmente para pequenos projetos, que ele mesmo indica, você vai aproveitar bastante desse framework CSS. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E com isso, finalizamos as indicações.